Olá amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecla 2-2 e confirma. Muito obrigado. Estamos no momento mais importante das nossas vidas. Chegou a eleição. Eu tenho meu candidato em quem confio. É o Tenente Bahia 22-900. Major, juntos faremos uma cidade melhor. É 22-900.